Eu queria convidar o Jody Mendes para que viesse aqui e o Alejandro Pariente, que são de Pretoria. Fala, fala. Vamos falar em português ou em inglês? Vamos falar em português um pouco? Se você entende, um pouquinho de português, Celine. Não fala nada. Em inglês, milhões de fãs, Celine, they love you. They send Amorí Jr. directly from his show. He canceled the show for the last four nights to be here, just to get a message from you for them. Because they love you. He won a lot of money on the table, so he's happy. Just, well, we're excited to have her. We love the Brazilian people. We love the energy that they bring to our casino. And our guests from Brazil are always the happiest guests. So when they go to the show, they know they're going to be standing up from the moment they get to the show to the last song, because that's the way they are, their emotions, their heart. And I thank you for coming, Amorí. We're honored to have Celine and Rene here with us. And Celine? Gracias. Celine, Celine, the, 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 the scissors palace food is good? Good? The best. The best. It's the best. The best, best, best. It's great. You know anything about the Brazilian food? Um, what is your specialty? Feijoada, a lot of beans, caipirinha, you know, caipirinha, caipirinha. Yes, you'll be dancing for three weeks. You don't drink, you don't drink at all, but maybe I should have my husband try that. The caipirinha, he won't stop dancing. He will put a string and go, woo-hoo! Or he'll put up the hockey stick and go play hockey. The best, you know, yeah. No, no, no. God messaged you. So, you see in Brazil, you just messaged your friends. I want to go to your place. And the beautiful people, I love you there so much. Bom, eu espero que você possa vir para nós, mas eu também acho que cada vez que falamos sobre o Brasil e que temos pessoas que viram, é sempre tão fresco, você é tão fascinante, e nós queremos ir para o seu lugar e ter uma vacação lá, e beber, comer, dançar, e estar lá com você, é um lugar maravilhoso, eu gostaria que eu pudesse estar em vacação, não que eu não tenho um bom tempo aqui, mas é uma noite toda noite aqui no Caesars Palace, mas talvez um desses dias mais tarde eu espero que eu possa ir para o seu lugar. E nós podemos ter essa bebida juntos, talvez. Obrigado muito, Céline. Joe, você é o máximo. Aqui com a Marie Jr. da Caesars Palace em Las Vegas. Tchau. Tchau, Brasil. Obrigado, Céline. Céline Dion, direto de Las Vegas, especial para a RedeTV. Obrigado, Alejandro Pariente. Obrigado. Vamos assistir ao show de Céline Dion. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Céline Dion, direto de Las Vegas, especial para a RedeTV.